Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Criptofácil. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente tratou recentemente aqui no nosso canal, que foi sobre a Sweetcoin. Teoricamente é um novo Move to Earn, concorrente do Steppen, aonde você ganha dinheiro ou ganha criptomoedas ou ganhará criptomoedas por andar, por seus passos. Será que isso é verdade? Depois que a gente gravou o vídeo há cerca de três semanas atrás, que eu vou pedir para colocarem um link aqui no card para vocês poderem ver, de novo, caso vocês ainda não tenham visto, muita coisa mudou, a gente descobriu outras coisas e a gente veio aqui responder uma pergunta que todo mundo fez para a gente nos comentários. Mas afinal de contas, como saca dinheiro efetivamente do aplicativo para o meu banco? Então, isso eu descobri e eu vou mostrar para você agora depois da vinheta. Antes de mais nada, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito. E se você está chegando aqui agora, se inscreve também, ativa o sininho de notificação, conheça um pouquinho mais sobre o conteúdo que a gente está produzindo aqui de forma gratuita para vocês. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. A Sweetcoin, ou Sweatcoin, se você preferir na pronúncia correta, porque é a moeda do suor, é teoricamente um novo Move to Earn, ou seja, mexe-se em movimento para ganhar, concorrente do Steppen, que surgiu no mercado. Se a gente procurar um pouquinho mais, a gente vai ver que, na verdade, não é algo tão novo assim, é um projeto que já existia há algum tempo e que agora, com a onda do próprio Steppen, ele se repaginou, ele fez um rebranding e ele começou a atrair cada vez mais pessoas com a justificativa de que baixe o aplicativo, comece a andar, que você vai ganhar recompensa por isso. Pois bem, no aplicativo, ele vai gerando moedas virtuais, que são as Sweats, que ele chama, né? S-W-E-A-T. Então, ele vai gerando essas moedas virtuais que ainda não existem. É importante frisar que essa moeda virtual ainda não existe. Segundo a própria equipe do aplicativo, esse criptoativo vai ser disponibilizado no verão do Hemisfério Norte, ou seja, agosto, setembro, talvez, é a previsão deles. Mas, enquanto isso, como a gente consegue fazer? A gente já consegue baixar esse dinheiro? A gente já consegue sacar esse dinheiro, melhor falando, para a nossa conta bancária ou não? Pois bem, a resposta é muito dificilmente. Para uma pessoa comum, beira a impossibilidade. E eu vou explicar o porquê. Atualmente, para sacar do aplicativo para a sua conta do Paypal, para ir sim para a sua conta bancária, você precisa ter um aplicativo da sua Etcoin para influenciador. E como você transforma o seu aplicativo em um aplicativo para influenciador? Convidando ao menos 20 pessoas. E depois disso, você ainda vai precisar convidar em torno de 100 pessoas para conseguir fazer o saque. Ou seja, com 20 convites, com 20 indicações, vai aparecer a opção dentro do seu aplicativo, mas só com 100 você vai conseguir efetivamente realizar o saque. Ou seja, muito difícil. Graças a essa mecânica deles de afiliados, digamos assim, eles estão conseguindo viralizar em todas as redes sociais, porque as pessoas que têm alguma página grande têm tentado recomendar o aplicativo para que seus seguidores baixem e aí sim eles ganhem dinheiro. Então, sendo bem franco com vocês, a gente em nenhum momento colocou link de afiliado, nem no primeiro, não vai colocar nesse, muito menos, porque a minha opinião, a opinião pessoal do Paulo Aragão, é que não vale a pena se você estiver tentando sacar para a BRL. Para a BRL não vale a pena. É muito difícil que você consiga convidar 100 pessoas para o aplicativo para conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Ou seja, o seu ganho também vai passar a não ser dos passos. O seu ganho vai passar a ser de indicação, sabe? Você vai ganhar por causa disso, por causa das indicações, não por causa do quanto você está andando. Sobre o quanto você está andando, fazendo uma métrica com a loja virtual deles, que eles têm dentro do aplicativo, que você pode ver mais detalhes sobre essa loja no primeiro vídeo que a gente gravou sobre esse tema, cada sweatcoin está em uma média de dois centavos de dólar. É o que eles imaginam. Depois que o criptoativo for lançado, pode valorizar muito ou pode ter um despejo enorme das pessoas que estão levantando, estão gerando essas sweatcoins, quando for listado em algum exchange, por exemplo, vão vender maciçamente para transformar em moeda fiduciária. Então, pode valorizar, mas pode desvalorizar grotescamente. Então, tenha isso em consideração. Leve isso em consideração na hora de decidir se você vai ter esse aplicativo baixado no seu celular ou não. Ou seja, como saco, como transforma em dinheiro o aplicativo sweatcoin, como transforma em dinheiro, como saco? Tem que transformar o seu aplicativo em um aplicativo de influenciador, que você só vai conseguir transformar convidando 20 pessoas, e você só vai conseguir sacar convidando 100 pessoas. Se você quiser andar e gerar sweatcoins pensando no eventual criptoativo, legal, faz sentido, é uma aposta sua. Pode ser que não valha a pena, mas pode ser que valha a pena, e para isso você tem que baixar o aplicativo, continuar andando com ele mesmo, e esperar o projeto de fato ser lançado. Porque hoje em dia o que se tem é uma promessa da equipe de que vai lançar um criptoativo ali para o verão do Hemisfério Norte. Então, sendo bem franco com vocês, essa é a minha visão final do aplicativo da sweatcoin. Eu fiz uma... Estou um mês já com esse aplicativo no celular, estou um mês dando uma lida em cima de alguns fóruns, vendo outros vídeos, procurando referência da própria equipe, e essa é no momento a minha opinião final. Claro que qualquer novidade eu vou vir aqui avisar vocês. Então, nesse instante, a galera que está chegando no nosso canal, o canal do Criptoafácil, o canal do Criptoafácil por criptoativo, ainda não é um criptoativo. Sem sombra de dúvida, ainda não é um criptoativo. A galera que está chegando agora realmente querendo saber mais informações do aplicativo. Talvez ele venha a ter um criptoativo, mas nesse instante não tem. O que nesse instante se tem é um aplicativo que remunera influência, que traz mais gente para dentro do aplicativo. E é isso. É isso que se tem atualmente. Beleza? Não deixe de colocar as suas opiniões aqui embaixo nos comentários sobre se você já conseguiu sacar, se você já conseguiu convidar tantas pessoas. Isso foi mudando com o passar do tempo, foi se tornando mais difícil para conseguir sacar. Antes, com cinco pessoas, já se conseguia. Então, com o passar do tempo, está se tornando mais difícil. Então, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários a sua utilização do aplicativo. A sua opinião é muito importante para a gente e a gente vai lendo os comentários para definir sempre os próximos vídeos. Então, não deixe de comentar. E, poxa, por favor, não deixe também de dar seu like aqui para o nosso trabalho. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. E aqui eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. E aqui eu me despeço de vocês.